Mulheres, mulheres, mulheres. Magata, hoje você está de italiano. Hoje eu estou de italiano, estou de chão. Hoje estou de chão. Cozinheiro. Porque ontem ele veio de kimono. Foi tão legal o time de kimono, eu nunca tinha te visto. Combina, né? Exatamente. Agora, você já ouviu falar nesse hambúrguer aí chamado Slider? Slider, não. Nunca ouvi falar. É um fenômeno nos Estados Unidos e agora tem virado febre por aqui também. Chegando aqui, chegou aqui já, né? Então, não estou sabendo agora. A ideia é que se coma aos montes. Por esse motivo, Pâmela Domingues levou três comedores de plantão para saber quem aguentava comer mais lanches em 10 minutos. Quem será que venceu? Passam as suas apostas. É capaz de comer 56 hambúrgueres em uma hora? Essa missão é impossível para muitos, foi possível para o Ricardo Corbucci. Ele é um youtuber especializado em comer montanhas de comida. Esse cumilão de carteirinha bateu o recorde dessa hamburgueria especializada nesses hambúrgueres aqui, que são os Sliders, hambúrgueres tipicamente americanos. O que esse hambúrguer tem de diferente? Bom, o Slider é um hambúrguer típico americano com mais de 100 anos de história. A primeira rede de fast food de hambúrguer do mundo foi criada lá em 1921 e servia os famosos Sliders. O Slider tem duas diferenças principais para os hambúrgueres que a gente está acostumado a comer aqui no Brasil. Primeiro de tudo, acho que vocês conseguem ver, é o tamanho. Ele é pequenininho. Ele é um hambúrguer de tamanho reduzido. Ele é feito para você comer aos montes. E a segunda diferença é que ele tem um processo de cocção um pouco diferente dos hambúrgueres aqui que a gente está acostumado também. Ele vai cebola na cocção dele, a carne vai em cima de uma camada de cebola na chapa. E é basicamente o vapor da cebola que cozinha o hambúrguer. Ele é praticamente um hambúrguer cozido e isso dá um sabor único para ele. Que legal, mas ele não tem cebola, então ele só é cozido com a cebola. Não, a cebola vai nele também, aí acaba ficando um pouco imperceptível, mas ele não tem gosto de cebola. É uma cebola bem caramelizada, ela não tem gosto e nem a crocância geralmente que a gente está acostumado da cebola. Hoje praticamente as pessoas só pedem combos aqui na nossa loja. A gente tem combos de 3, 5 e até 10 sliders. E hoje basicamente é só isso que as pessoas consomem. Uma pessoa normal, que come assim como um ser humano normal, consome quantos sliders? É, uma pessoa que não seja o Corbute, por exemplo, ela chega a comer, a gente costuma falar para os clientes de 2 a 4. O slider ele tem cerca de 100 gramas pronto. Então de 2 a 4 dá 200 a 400 gramas, aí depende se você vai acompanhar com uma batata, com algum acompanhamento, alguma coisa assim. Vamos conhecer agora um time que promete comer muito mais do que 2 ou 4 hambúrgueres. Amanhã, dia 28 de maio, é dia do hambúrguer. E para comemorar essa data tão gostosa, nós decidimos organizar um campeonato. Então apresento a vocês esses 3 meninos fortes, maravilhosos, que irão hoje comer o quê? 20 hambúrgueres em 10 minutos ou em menos de 10 minutos, porque ganha quem terminar primeiro. Vamos lá. Leonardo, ele é bodybuilder. Como que é assim no seu café da manhã, num dia normal? Um dia normal agora em off é 8 fatias de pães, 4 ovos, sucrilhos e leite e 200 gramas de fruta. Ah, então você nem se assusta com isso. Nossa, aqui tá de brincadeira. 20 hambúrgueres é tranquilo pra você. Tá de bolo. Julio também é um comilhão de carteirinha, não é, Julio? Exatamente. Tem um canal no YouTube que eu faço desafios de comida e aqui é mais um desafio. E o Leonardo? Leonardo, você já participou de algum campeonato? Não, hoje eu vim mais pra competadela. Ah, é a sua estreia, então. E aí? Eu vou torcer pra você, só porque você é o caçulinha do time. Ó, estou com um cronômetro aqui. Vocês querem alguma coisa? Água, refrigerante, um milkshake, de repente? Um milkshake. Uma água, tá bom. Uma água, então bora lá. Vamos nos organizar aqui e começar o campeonato. Querem dizer alguma coisa, assim, últimas palavras antes de comer muito? Sente que Deus que me engano. Então bora lá. Três, dois, um, dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, respira, dois, um. Acabou o tempo. Meus parabéns. Julio foi quase, hein? Sobrou um lanche. Julio comeu 19 lanches em 10 minutos. Leonardo, foram quantos? Deixa eu ver. Faltou três, foi dois. Foram quase 12 lanches que você comeu. Você continuaria comendo, não continuaria? Não, continuaria. Eu tive essa clara sensação. Eu tive essa clara sensação. É, tipo, você tá assim, tranquilo. Passaria a manhã comendo aqui. E você, Leonardo, como é que foi sua estreia? Bicho, foi difícil. Foi difícil? Nossa Senhora. Afinal, cada lanche tem 100 gramas, né? Então, assim, você comeu quase dois quilos de comida. Será que dá pra completar? Ah, não seja por isso. Vamos de dois. Pra redondar no dois? Vamos arredondar. Ah. Esse é o prêmio. Meus parabéns. Feliz dia do hambúrguer pra vocês, viu? Que vocês sigam comendo muito, comendo bem, né? Pra esse mundo afora. Esse desafio todo me deu até fome. Eu vou encerrar minha participação aqui comendo um lanche em 10 minutos. E você, Regina Volpato, quantos lanches você conseguiria comer, hein? Os dois saboreando, mastigando, gostoso e tal. Mas, enfim, cada um tem seu estilo. Ali é profissional, né? É profissional. Ali é gordíssimo. Já imaginou um desses no seu rodízio, amiguinho? Imagina. Eu vou dar o Instagram desta hamburgueria que eu fiquei com vontade de conhecer. Arroba Sliders. Escreve Sliders. E o Júlio, que foi o campeão da competição, que foi o campeão da competição, está no YouTube como Casal Nascimento Oficial. Mandou bem ele, né? Rapidinho. Rapidinho. Bom, então é amanhã o Dio Hambúrguer. Hoje, aqui, Nagata vai fazer um X-burguinho. Eu achei o nome uma graça. Ah, Nagata. É diferente. É do Nagata, né, gente? Ela não ia fazer a mesma coisa que todo mundo. Bora, então. Te dei oi. Perguntou se estava tudo bem. Perguntou. Então, tá bom. Você vai precisar de um quilo de carne moída, 250 gramas de cheddar, quatro ovos, uma cebola média, três dentes de alho, 250 gramas de farinha de trigo, 300 ml de leite, páprica, sal, pimenta, 500 gramas de batatas, saquinho plástico e óleo para a fritura. Você vai ensinar a gente a fazer isso daqui? É isso aí. Pra batata e tudo? Pra batata e tudo. Ah, legal, Nagata. Bom, vamos começar, então, temperando a carne, né? Bom, a carne a gente vai colocar junto já com esse com esse ovo que já está aqui. Vou pegar aqui um pouquinho de pimenta. Vou lavar as mãos, levo pra sandrinha. Um pouquinho de pimenta do reino. Vou reservar aqui. A gente coloca a páprica. Eu tô usando páprica picante, mas se você não quiser usar páprica picante, usa a doce também, tá? Cebola. Deixa eu pegar aqui um alho. Porque eu esqueci de picar o alho. Picar dois alhinhos aqui. Já tomou temperando e já tempera tudo, né? Vamos lá. Bom. Dois dentinhos de alho. Misturou tudo. Colocou o ovo, cebola, alho, páprica. Bem no sal. Sal a gosto. E aqui você mexe tudo. Mexe bem. Misturar os temperos. Nesse tamanho aqui dá pra fazer quantos? Ó. Vai dar pra fazer aí mais ou menos... Uns 12, viu? Uns 12. É que aí eu cortei uma espessura bem grossa. Aqui tem 11. É 12. É que eu cortei bem grosso. Tá. Nessa receita dá uns 12. Que vai ficar maior do que o que a gente viu no VT da Pamela, do que o Slider. É, deu 12. Tudo bom, Sandrinha? A Sandrinha comeu um, entendeu? Boa tarde, Sandrinha. E tava bom, Sandrinha? Eu não como carne. Ela não come. Eu tô brincando. Não, mas eu acho que vai ficar muito bom essa receita. Não é? Eu também acho. Falei pra ele que é maravilhosa. Bom. Misturou tudo. Aí tem aqui um processozinho que a gente tem que fazer com essa carne aqui. Vamos lá. Separar aqui. Você abre aqui pra mim, Sandrinha. Por favor. Só. É. Por favor. Assim que eu vou fazer? Isso. Pode abrir duas faixas, tá? Tá. Tô usando o filme aqui, mas pode usar também o saquinho plástico, tá? Tá. Tá. É isso. Obrigado, viu, Sandrinha. Tá minha mão, tá minha suja aqui. Você vem aqui, abre uma caminha, vai espalhando. Aí, aqui, você que controla, tá? Se você quiser ele mais largo, né? Mais fino, né? Você quer fazer com a mesma receita, fazer que ele rende um pouco mais, você faz menor, né? E aí, você que escolhe, tá? Aqui, vai espalhando. Essa etapa que você falou que fez bem altinho. Isso mesmo. Bom. Espalhei bem aqui. Sandrinha, por favor. Eu vou agora rechear. Ah, já vai montar tudo. É. A gente vai rechear ele aqui agora. Vem aqui com o cheddar, tá? Coloca no meio. Adoro o cheddar. Já comi uma fatia, viu, gente? Não vou mentir, não. Delicioso. Eu adoro o cheddar. Delicioso. Demorou pra chegar no Brasil, né? Demorou demais. Nossa. Mas já tem uns 20 anos que chegou, mas demorou. Demorou. Nossa, né? Como passou rápido. Como passou rápido. Passou rápido demais hoje, né? Uma vez minha filha passou mal de tanto comer cheddar. Por isso que eu sei que faz 20 anos que chegou. Ela era pequenininha. Vou deixar aqui mais um pedacinho. Vamos lá. Bom. Você colocou aqui. O que você vem? Você vai enrolar. Tá? Rola. Puxa. Deixa eu jogar aqui um pouquinho pra trás. Você não tá usando toda a carne, né? Não tô usando. Só pra deixar claro pro pessoal de casa. Isso mesmo. Tô fazendo ele menorzinho aqui. Isso. E aqui, o que eu vou fazer? Vou juntar ele aqui. Vou montar essa bombinha aqui. Tá vendo? Bomba. Uma bomba. Bombinha. Uma desta. Ó. Isso aqui? Não. Você vai mandar pro freezer. Tá? E vai deixar lá uns 40 minutos lá. Né? Pra ele dar uma firmadinha. Ele não vai chegar a congelar. Ele vai ficar firme. Tá? Trazer aqui. Sandrinha. Por favor. Traz, traz o já. Esse daí. Congelar. Pode pôr aqui. Esse daqui. Aqui, ó. Ele vai tá assim, ó. Tá vendo? Agora sim. Ó. Fogo na bomba. É isso aí, ó. Ele tá, ó, firme. Põe o dedo aqui. Firma aqui. Você vê, ó. Tá macio. Ah, é? Ó. Ó, ele tá firme, mas macio. Aham. Então vamos lá. Vou deixar ele aqui do lado. E vou começar a preparar a massa. Tá? Ah, não tem pão? Não tem pão. Igual aquele hot dog coreano que você fez? Que eu jurava que tinha pão. Mais ou menos isso. Ah. Vou colocar aqui a farinha. Sal. Uma pimentinha. Leite. Dois ovos. Já sabe tudo. Faz tudo a olho, né? Ó. Aqui, ó. Mas as receitas estão... Sim. A receita tá detalhada. Tá detalhada. Ó. Leite. E aqui? Nossa, isso no sábado à noite é uma delícia, hein? Nossa. Em casa. Tem ideia. Hoje à noite, assistindo o aniversário da Ivete Sangalo. É hoje, né? É. Bom. Aqui, ó. Você vai mexendo e ele vai virar um creme. Mas não vai virar um creme, sabe? Aquele bem, parecendo panqueca. Né? Ele vai ficar um pouco mais consistente, né? Tipo uma meio massa, assim. Início de uma massa de pão. Peraí, deixa a gente ver, peraí. Ó. Ó. É uma massa de pão amolecida, parece. Isso mesmo. Bom. Tá nesse ponto. Eu tenho aqui já um pronto aqui já. Tem que descansar, não? Não, não. Esse aqui não. Tá bom. Tá? Lá, congelou. Quarenta minutos lá, tá? Quarenta minutos, tirou. Aí já começa, tá? A gente vem aqui, abre. Ah, deixa no freezer pra ficar mais fácil de manipular. Isso, pra manipular também, tá? Vamos lá. A gente abre aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. E aí você vem e corta. Ó. Vou tirar mais um aqui. Pra pegar o queijo, tá vendo? Uhum. É só carne e queijo. Se colocar tomate, não vai dar certo. Não, porque o tomate tem água, né? Não vai ficar legal, tá? É cheeseburger? Isso. Você pode pôr o tomate depois dele pronto. Tá. Aí você vai montar, fazer a montagem de cima, entendeu? Bom, vou pegar aqui um pegador. Tudo que o Nagata faz é diferente, né? Ó. Você vem aqui, ó. Ela. Olha só, vai fritar. Isso mesmo. Ó. Você viu ali que o óleo não tá tão quente, né? É assim mesmo? É isso mesmo, tá? Não põe por quê? Porque ele tá gelado. E até pegar a temperatura e a carne cozinhar, né? Vai demorar um pouquinho. Senão a carne vai ficar muito crua. Vai ficar crua, né? Olha aqui. Bom. Que legal, Nagata. Bom, enquanto vai fritando ali, né? A gente vai preparar as batatinhas. Perfeito. Tá bom? Tá bom. Por favor, Sandrinha. Obrigado. Bom, deixa eu limpar minha faca aqui. Minha faca pra gente cortar as batatas. Essas batatas é bem simples. Tô usando batatinha média, tá vendo? Uhum. Batata média. Aqui e aqui. Ó. Grossa, satisca. Ó, grossa. Deixa eu falar rústica, né? Então. Então. Batatinha. Vou temperar elas aqui. Vou pôr um pouquinho de sal. Não tem que fazer errado isso. Um pouquinho só de sal. E o bacana, que é legal colocar assim, o óleo também não pode estar muito quente. Porque o óleo, ele vai esquentando e ao mesmo tempo vai cozinhar essa batata. E no final dessa batata, ela vai ficar por fora, quando ela sai do óleo, crocante por fora. E aquela purezinha de batata no meio. Tá bom? Então, o óleo tem que estar assim, ó. Semi-quente. Tá? E aí, é bom essa câmera que tá dando pra gente acompanhar o hambúrguinho lá também. E essa mesma carne aí, o pessoal em casa também, se quiser fazer os hambúrgueres, pra comprar o pão, fazer o lanche, também fica ótimo também. Eu até montei um aqui. Ah, legal. Né? Com a mesma carninha. Com a mesma carne. O ovo, tudo. Com ovo, tudo. Com a mesma carne, olha. Ai, que gostoso. Eu fiz uns hambúrgueres aqui, ó. Né? Você enrola no plástico filme, né? Também foi pro freezer? Não, não. Esse não precisa. Esse tava na geladeira. Aí você pode embalar assim. Você pode fazer em casa, gente, deixar pronto, ó. Né? Deixa prontinho na geladeira, fazer um lanche rápido, né? E é bem gostoso, né? Prático de fazer. Ó. Ai, que gostoso. Você vai fazer o hambúrguinho. Eu vou fritar uma aqui. Só um pra gente... Sandrinha, obrigado. Aumentou aqui um pouquinho, Sandrinha? Pode virar, tá, Sandrinha? Obrigado. Ah, vamos ver como que tá. Vamos ver ela virar ali. Peraí, Sansan. Peraí, peraí. Deixa eu chegar em você. Peraí. Aí. Isso. Ah, lá. Fica firme, né? Fica firminho. Fica firminho. Isso mesmo. Bom, já ir preparando o alho aqui, né? Esse alho aqui, a gente vai finalizar a batata. Tá. Tá. Eu vou querer um pedacinho do hambúrguer. Ah, sim. Pode? Pode. Uma carninha, hum, vai cair bem. Vamos deixar aqui. Isso, pode deixar ele paradinho. Isso. Deixa eu pegar aqui. Entendi. Mas tá bonito, hein? Salsinha. Vamos lá. Salsinha aqui já pra gente deixar a nossa bancadinha pronta. Uhum. Mas esse hambúrguer tá lindo, né, gata? Isso. Deixou chegar aqui. Aumentar um pouco aqui. E esse processo aqui, ó, é fundamental, tá vendo? Uhum. Não chegou a dourar totalmente do outro lado. Né? Chegou a dourar um pouquinho, você já vira ele, porque a carne vai começar a assar dos dois lados. Tá. Por igual, né? Aí agora você viu que eu aumentei um pouquinho a temperatura do óleo, né? Aumentar aqui também, já. Bom, agora aqui é só terminar de dourar, tá? Batata dourou. E a gente serve tudo junto. Saiu da... O hamburguinho saiu dali e já tá pronto pra servir? Já tá pronto pra servir. Aí você serve, se quiser servir com barbecue, com ketchup, com mostarda. E como a gente falou, ó, na hora que for fazer a montagem, sabe aquilo lá que você falou do tomate? Aí pode... Você coloca num prato, você corta a rodela de tomate, você pode colocar aí em cima, e se você quiser colocar mais cheddar por cima do tomate, você coloca uma fatia e leva pra gratinar, entendeu? Então vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo rapidinho, na volta ele vai tirar tudo isso do fogão pra gente ver como ficou por dentro. Ok. Já já. Tudo quase pronto. Esse hambúrguer tá lindo demais, né gata? O hambúrguer? Lindo demais, ó. E os outros também. Você quer um cheddar em cima? Também? Vamos pôr uma fatiazinha. Hum, ó. Aproveitar que tá quente aí. Eita! Você que come agora, né gente? Esse carinho todo. Vou provar já. Peraí, não põe ainda não. Nossa, olha. Só um minutinho. Peraí. Olha o ponto. Hum, hum, hum. Eu gosto assim, do... Ó, o ponto pra mal. Peraí que a gente vai colocar. E aí? Hum. Ó, vou colocar o alho aqui agora. A batata começou a dourar, aí você coloca o alho. Porque esse alho aqui vai pegar esse sabor na batata aqui, ó. Nossa, só a carninha tá uma delícia. Agora, vamos ver aqui como que tá nossos hamburguinhas aqui. Vamos virar aqui. Mais uma vez. É, tem que ir no foguinho manso, porque senão queime no cozinho. É, porque ele tá grosso. Porque só em casa, se não quiser, assim, né, demorar muito, faz ele mais fininho. Deixa ele ficar um pouquinho mais firme dentro da geladeira, aí você corta ele mais fininho. Mas então, eu gosto do miolinho mal passado. Sim, sim. É o certo de comer, tá? Então é melhor mais grossinho. É o certo de comer, tá? Vamos lá. Tá bonito demais, viu? Aê. Por favor, sobrinha. Tá bom. Bom, aqui a gente, vamos montar o prato. Pega aquele molhinho pra mim, né? Tô usando um pouquinho aqui de barbecue, né? Ai, que lindo. Aí. Só pra dar um adocicadinho de leve, né? Mas gata, vou deixar você montando aí com calma, pode ser? Pode ser. Pronto. Vou medir a pressão. Não é pra me gravar, que eu vou medir a pressão. Pode ir falando. Bom. Vamos lá. Vou pegar agora aqui um picles aqui, ó. A gente montar aqui em cima aqui, ó. Olha. Perdão. Aqui. A salsinha. Batatinha. 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 Tá aqui coberta. A Sandrinha esconde na batatinha. Ai, Sandrinha. Lá, Sandrinha. Vem aqui umas batatinhas aqui. Olha. Olha. Vamos lá. E aí? Eu fui atraído. É o Léo. Maravilhoso. E aí, Léo? Nossa. Você vê que delícia? E o que que é isso aqui? Essa crostinha? O que que é? Qual que é essa aqui? É. Foi um cremezinho que a gente fez. Você viu lá? De farinha. De farinha só com leite. Maravilha. Porque hoje de manhã também comia hambúrguer, né? Hambúrguer. Hoje é o dia do hambúrguer. Mas era diferente. Era com uma massa podre, né? Ah. Ah, passou hoje de manhã, né? O dia do hambúrguer é amanhã, é. É que amanhã é sábado, né? É. Já estamos comemorando hoje, né? Maravilha. Salsinha. Ótimo. Vamos jogar uma aplicazinha aqui em cima da batatinha. É isso aí, ó. Então a Regina estava falando que ela gosta... Gente, será que eu estou grávida? Eu estou medindo a pressão. Está geladinha. Me deu uma queda de pressão. Aí eu sei que eu vou medir a pressão. Mas aí eu fiquei pensando, será que eu estou grávida, Léo? Está boa a pressão? Está ótima. É uma coisa 13 por 8, perfeito. A gente ia adorar. É emoção. É emoção com hambúrguer. É emoção. É emoção, é emoção. Mas é... Fez uma diferença se perder esse hamburguinho que eu comi. Deu uma restabelecida. Bom, Rê, ó... Você falou que você gosta meio cruzinho, né? Eu gosto. Você também? Eu não. Para mim tem que ser bem... Bem curminha. Carne esturricada. É, tem pessoas que gostam do ponto... O hambúrguer mesmo em si é assim, caseiro, você come ele mal passado, né? Eu gosto assim, ó. Eu gosto assim, com essa carninha assim. Mal passado. É que nem parecido um quibicru, né? É isso mesmo. Um quibicru. Maravilha. Ó, Rê, ó. Maravilha, ó. Tá aqui. Eu já tô aqui de bico. Montamos aqui. Vim pelo cheiro. Quer partir um para a gente ver? Bora. Bora. Vamos lá. Obrigada, você veio aqui, né? Vamos lá. Sai pronto, Nagata. Prontinho. Sai prontinho. E aí, como eu falei, você quer colocar salada, você coloca salada. Quer colocar tomate? Quer colocar tomate, do jeito que você quiser. Tá. Nos encontramos à mesa? Bora. Parabéns. Muito obrigada. Nos encontramos. Tudo do bom e do melhor. Foi aqui pelo Nagata. Olha, ainda pôs um... E olha, a dúvida que ficou no ar. Qual? Quem seria o pai da criança? Mistério. Vamos virar pra cá. Mistério. Olha, gente. Sai prontinho. Nossa, que maravilha, né? Aqui não tem restrição nenhuma pra você, né, Leão? É, fica bom. Pode comer com a mão também, se quiser, né, Nagata? Pode. Porque ele fica firminho igual hambúrguer mesmo. Isso mesmo. Eita. Venha. Muito bom. Mais gostoso do que com pão. É, dá uma crocânciazinha gostosa. Nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Não faz falta a salada, não? Não faz, né? Não faz falta, não. Nossa, que delícia. Muito bom. Ficou como você gosta no meu linho, Leão? Ficou? Exatamente como eu gosto. Muito bom. Então, quem gosta mais bem passado, faz mais fininho, ó. Você deixa um pouquinho mais tempo, é isso mesmo. Eu vou fazer mais um pedaço. Olha, eu vou te contar. Desses daqui, quantos você comeria, Leão? Eu comeria uns três, vai? É, uns dois, três. Uns dois, três. Isso. Uns dois, três. Que receita maravilhosa. Já sai prontinho, fica mais gostoso do que com pão. Além de ser diferente, é mais saboroso. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço, mais um pedaço. Na gata do céu. Isso, porque eu nem comi a batata. Isso mesmo, a batata tá com gostinho de alho. Vou comer. Ele tempera bem. Vou comer. Nossa, mas é muito bom. Imagina que delícia, hambúrguer com batata. Você faz assim, do jeitinho que ele fez, sai tudo gostoso pra mesa. Você pode e deve conhecer a Cantina de Irene, que tem só coisas gostosas feitas pelo Nagata. O telefone de lá é o 354251000. Que você encontra o Nagata nas redes sociais, como o Marcelo, YNagata. Isso mesmo. Agora, enquanto o Nagata fala, eu vou comer a batata. Isso mesmo. Bom, pessoal, Cantina de Irene já tá pegando reserva agora pro Dia dos Namorados, tá? Já começam a fazer suas reservas, já pras duas unidades, tanto da Lins Vasconcelos ou da Padre Raposo. Você pode ligar no telefone 354251000. Faça a sua reserva agora pro Dia dos Namorados. E, Rê, nós vamos trabalhar almoço e jantar no Dia dos Namorados, tá, gente? Normalmente, domingo, a gente trabalha só o horário, que é o almoço da família. Vai ter o almoço da família e, à noite, a Cantina de Irene vai estar aberta, toda decorada pros namorados. É isso aí. Vai cair num domingo? Domingo. Dia 12. Então vai ser sábado, é domingo, né? É isso mesmo, vai emendar tudo, né? E o novo restaurante? Ah, e tem o Porcão Beer, gente. Porcão Beer inaugura agora dia 10. Gente, a casa tá ficando sensacional. Quem gosta de torresmo, feijoada, pernil, costelinha, costelinha com barbecue, olha, gente, vai ser um sucesso. E vai ter música sertaneja. Vai ter música sertaneja também. E tudo ao vivo, gente. Como é que você sabe de tudo? É, o boato tá correndo. As folguinhas sabem de tudo. É, o pessoal da assessoria já tá espalhando pra todo mundo. Vai ter música? Vai ter música, vai ter música sertaneja, né? Na verdade, lá é uma casa mais, sabe, texana, caipira, assim, tal. É uma mistura, sabe, do caipira com texano. Vai ser assim, vai ter lá desde um lanche, desde uma refeição, assado, grelhados. Vai ser maravilhosa a casa. Então quem tem namorado vai na cantina de Irene, ou no sushi. Quem não tem vai no Borgão. Borgão não, porcão. Então, o porcão, o porcão verde, não. Vai ser ambiente pra todos. Pra todo mundo mesmo. Pra todo mundo. Pra família, pra jovem, pra casais, tá? A gente tá montando um ambiente bem bacana. O porcão é na moca, né? Vai ser na moca. Vai ser na moca. Eu já devo estar agora, na próxima semana, divulgando nas minhas redes sociais já. Parabéns, hein, Nagata. Obrigado. Parabéns. Vai comer mais um? Pode comer. Não. Dá tempo. Dá tempo. Eu vou arrastar o Nagata lá. É mesmo. Vamos lá. Eu vou arrastar o Nagata lá.